Eu já entendi que tem muita gente insatisfeita, tá? Fui até elogiar o trabalho do Paulo Turra no Twitter. Muita gente, porra, vem me criticar, enfim, vem me atacar. Mas calma, escuta até o final e você vai entender toda a minha avaliação sobre o jogo, que foi positivo, acho que foi mais um bom jogo do Atlético. E eu acho que pra gente avaliar se o Atlético jogou bem ou se o Atlético jogou mal, a gente tem que entender intenções, né? A gente tem que entender o que esse jogo representa. O Atlético foi pro seu décimo jogo na temporada. O Atlético chega contra o Cascavel invicto, um empate, oito vitórias. O Atlético chega contra o Cascavel classificado. E eu volto a sentir um diagnóstico muito claro desse time do Atlético, desse elenco do Atlético. É um elenco, é um time que se alimenta muito da emoção do jogo, da emoção do grande jogo. Eu fiz um vídeo essa semana falando como o mata-mata seria importante pra retomar a capacidade anímica desse Atlético. É um Atlético que não aceita qualquer jogo. Quando é um jogo de menor escala, quando é um jogo de menor competitividade, quando ele olha pra frente e entende que o adversário não oferece tantos riscos ou o jogo não é tão importante, Esse Atlético, ele tende a ter um ritmo menor. O furacão se alimenta de grandes jogos. O furacão se alimenta de grandes momentos. Então talvez seja por aí a insatisfação de vocês. De não ver um Atlético competindo como naturalmente vai competir nos principais momentos da temporada. É só mais um jogo pra gente terminar essa primeira fase de Paranaense logo e aí sim ir pro mata-mata. E eu acho que a gente vai ver uma chavinha virada no mata-mata de um Atlético como foi em um dos melhores momentos dessa fase de pontos corridos. Um Atlético um pouco mais incisivo, um Atlético competindo um pouco mais. Mas falando especificamente agora do jogo contra o Cascavel, eu acho que o Atlético não precisou competir tanto. Eu acho que o Atlético estava muito confortável ali durante o jogo como um todo. Sabe? Eu acho que o Cascavel foi um dos times que mais se propôs a jogar fechado contra o Atlético. O Cascavel até chegou num chute de longe ali, numas bolas aéreas, mas nada extremamente perigoso. Teve uma cobrança de falta no segundo tempo que foi, acho assim, o lance que mais me assustou e uma cabeçada no momento final. Mas até ali, estava tudo muito bem controlado porque a bola ficava no pé do Atlético. O Atlético, ele se defendia a partir da bola no pé, a partir do controle do jogo. Sabe? E a gente viu um primeiro tempo muito bom de desempenhos individuais e desempenhos coletivos. Muito ficou a impressão que o Atlético, ele finalizou menos, ou menos do que deveria, e eu concordo. Acho que o Atlético, ele poderia ter finalizado mais de longe, acho que o Atlético poderia ter arriscado mais. Inclusive, foi a partir de uma finalização de longe que surge a principal chance do primeiro tempo, que o Alex finaliza e o goleiro da rebote, o Pablo, acaba perdendo o gol. Mas teve muita coisa legal, sabe? Teve uma saída de bola apoiada com os volantes, sem o Fernandinho, o time conseguiu reagir muito bem. A gente viu uma boa partida do Alex Santana fazendo essa transição, fazendo essa rotação de bola. Eu senti um Eric muito, muito bem no passe. Chou uma bola ali para o Canobi, que o Canobi finalizou dentro da área. Porra, fez um lançamento também no primeiro tempo muito bom. Então, essa atuação dos volantes, que sem o Fernandinho sempre é uma preocupação, me surpreendeu muito positivamente, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que, novamente, a gente viu um grande jogo do Vitor Bueno, flutuando para cacete, numa zona que a gente precisava ter mais gente. A estratégia do Atlético, pelo menos até aqui na temporada, é ter muita gente no meio campo. E para você ter muita gente no meio campo e não ser facilmente pressionado, você precisa de muita dinâmica. E o Vitor Bueno, ele te entrega essa dinâmica o tempo todo, correndo, distribuindo, lançando, sabe? Eu acho que, em algum momento, a gente viu até uma ilusão, tá? Que o Eric ficava mais um pouquinho, aí ficava Vitor Bueno e Alex e o Teranjo mais à frente, com o Canobi mais aberto, flutuando bastante, o Pablo centralizado. Eu gostei muito da estratégia de atacar com muita gente. O fato do Atlético ter atacado com muita gente dificultou a transição do time do Cascaviel, porque eles tinham que reduzir a zaga deles, a defesa deles, a marcar por dentro. Porque era muita gente atacando por dentro. Era Canobi atacando por dentro, era Vitor Bueno atacando por dentro, era Terence atacando por dentro e era Pablo atacando por dentro. Então, os dois zagueiros e os dois laterais, eles precisavam ficar mais pra dentro e os dois pontas, eles tinham que voltar pra pegar os nossos laterais. Então, o que que isso fazia? Isso fazia o time dos caras ter muita dificuldade na transição. O Atlético, ele prendia o time dos caras todo lá atrás, o que também, de alguma forma, gerava uma dificuldade. O Atlético, talvez tenha sido o tempo que ele conseguiu menos soluções o primeiro tempo, mas, mesmo assim, poderia ter saído com um, dois, três gols ali de vantagem, sabe? Porque o Atlético finalizou de longe, porque teve bola aérea, porque teve a chance que o Pablo perdeu, enfim. Aí, volta pro segundo tempo. O time perde uma peça fundamental, que é o Eric, tá? Eu acho que é um ponto muito importante do jogo, é que o Eric, quando o Eric sai, a gente perde meio controle do meio campo, acho que já até tava um azearo, mas o Eric, ele vinha sendo essa peça fundamental. Aí, você tem que tirar Terence e Vitor Bueno pra botar Cittadini e Christian pra tentar recuperar esse meio campo. Eu sinto que o Christian, cada vez mais, ele é visto como um meia, ele não é visto como um volante pela comissão técnica do Atlético. Mais um jogo que o Christian jogou mais à frente, mais um jogo que o Christian jogou encostando mais perto do gol, sabe? Então, esqueçam isso de Christian volante. No elenco 2023 do Atlético, o Christian é um meia. E o Atlético continua circulando bola bem, a bola continua passando por Terence, que não teve um dos jogos mais produtivos que a gente viu até agora, sabe? Terence, longe de ter feito um dos seus melhores jogos da temporada, mas também não fez um jogo ruim. Inclusive, é ele que vira a bola. E ficou muito clara a recomendação do Turra pro time arriscar mais de fora da área. Tanto que o time, ele começa, assim, em 5, 6 minutos, o time dá uns 3 chutes de fora da área. E a partir do chute de fora da área e a partir da recomendação do Turra, que o Vitor Bueno chuta e o Pablo no rebote vai lá, faz o gol. Mais um gol. Importante. Eu acho que o trabalho do Turra vem sendo muito bom, assim. Acho que o time sabe lidar com a bola, acho que o time sabe se empurra, acho que o time sabe atacar. Ataca pela direita, ataca pela esquerda. Os jogadores se movimentam e as movimentações em conjunto geram muitos lances, sabe? Eu sinto que o Atlético, ele tá no caminho certo. Acho que a gente chega melhor pro mata-mata do que a gente entrou. Saiu uma polêmica nas redes sociais aí, da não entrada da arreagada. Foi até um comentário do meu amigo Vinícius Fulano. Até comentei, a gente é amigo, mas a gente não precisa concordar em tudo. Eu até gostaria de ver o arreagada ali. Mas, assim, ele quis dar mais uma minutagem pro Pablo. O Pablo fez o gol e tudo mais. Pode ser uma tendência da arreagada jogando o jogo inteiro nos últimos minutos. Mas, entenda que o clube ainda vê o arreagada como um jogador cru. E acho que é isso, cara. Acho que o time teve algum momento ali que realmente sofreu. Acho que a entrada do Gumoura teve um efeito bem complicado. O Gumoura vem sendo uma peça que vem dificultando os jogos pro Atlético. A gente perde muito controle do jogo quando o Gumoura entra. E eu sinto que... E eu sinto que a gente tá indo pra um caminho legal, assim. Eu acho que o feedback no final do jogo é isso. Acho que o time pressionou bem. Acho que o time conseguiu ter bem a bola. E pro que eu espero do Atlético, cara... Assim, eu espero exatamente isso. Que o time saiba ter a bola. Que o time saiba atacar. Que o time saiba propor jogo. E eu sinto que... O time vem sabendo fazer isso. Então tem um dedo muito grande ali do Paulo Turra. O Turra vem se mostrando um belo técnico. Vamos pro nosso Top 5 pra gente encerrar o vídeo? É... Vamos lá. Tô pensando. Dessa vez eu não preparei o roteiro. Tá sendo tudo na cabeça. Ainda tá rolando um Corinthians e Palmeiras aqui do lado pra tirar atenção. Sem muitas explicações, tá? Kelvin em quinto. Gostei bastante do jogo do Kelvin. Apareceu bem no apoio. Gerando amplitude. Explorando bem aquele corredor pelo lado. Eu gostei. Quarto. Vou botar pro Canob. Eu gostei bastante do jogo do Canob. Se movimentando. Finalizando bem. Coelho também entrou bem. Mas como o Canob jogou mais tempo. Assim, não fez o gol. Finalizou bastante, mas não fez o gol. Poderia até ter feito. Mas acho que essa movimentação, essa inquietude do Canob é interessante. Em terceiro, o Pablo pelo gol. Em segundo, o Eric. Por tudo que ele vinha fazendo ali no meio campo. Trabalho sujo. Recuperava a bola rápido e tudo mais. E pra mim o melhor foi o Vitor Bueno. Pela dinâmica, pela participação no gol. Enfim. É um cara muito importante pro jogo do Atlético acontecer. Um cara muito importante pro jogo do Atlético flutuar. Acho que é isso. Acho que ainda tem mais um... Acho não, né? Tenho certeza que ainda tem mais um jogo pra gente disputar. Ele tá aí nessa fase de campeonato pararaense. E... Vambora. Vambora. O trabalho vem sendo bem feito. Mas acho que esse time ele tá precisando de um pouquinho mais de emoção. Um pouquinho mais de emoção. De adrenalina vai fazer bem esse time do Atlético.